Avenida Abolição, com rua Tiburcio Cavalcante, nós estamos no bairro Meireles, na Grande Fortaleza, e a situação é exatamente essa. Mostramos aqui funcionários já fazendo, ou seja, consertando essa parte aqui da Avenida Abolição. Isso aqui ontem à noite estava normal, eles já tinham terminado a obra, a Prefeitura já tinha terminado a obra aqui neste ponto da Avenida Abolição, só que mediante a chuva, esse enorme buraco, essa cratera se formou aí durante as fortes chuvas que aconteceram, que começaram na noite desta quarta-feira e foi durante a madrugada, na verdade, na noite de terça e foi durante a madrugada. Guilherme já estava quase tudo pronto, ou seja, faltava só asfaltar e aconteceu aí o que a gente está vendo. Sim, exato. Isso aqui é uma obra de drenagem que a gente estava executando, está certo? Saindo aqui da beira-mar, subindo em direção da Atibusca Valcante. Essa obra, como você bem falou, já estava quase que concluída. Essa noite iria ser feito asfalto, uma vez que já tinha sido feita a pavimentação e BGS. A falta de sorte da chuva, enfim, aconteceu e com a velocidade da água que vem descendo da Atibusca Valcante com a ladeira, acabou por erudir. A prefeitura agora está com o foco total em resolver e liberar a via abolição, que é uma via importante da cidade. Até meio-dia, período da manhã, a gente quer estar concluindo esse serviço para poder liberar o trânsito na região. A situação realmente é muito complicada para os condutores, né? Que pela manhã se depararam com essa situação. Inclusive, nós temos vídeos onde a gente mostra, olha só, alguns veículos que chegaram a cair dentro desses buracos. Veículos que chegaram a cair dentro dos buracos. Tivemos a informação que ninguém ficou ferido no momento aí que esses condutores caíram exatamente aqui dentro dessa cratera. Aqui é uma obra que faz parte da requalificação da Avenida Beira Mar. E só para o telespectador já ficar também sabendo o que aconteceu aqui, olha só, o AM6 está aqui neste ponto, a Autarquia Municipal de Trânsito. Os veículos que estão vindo sentido leste-oeste aqui para a Avenida Beira Mar estão tendo que fazer um desvio na Avenida, na rua Nunes Valente, um pouco mais adiante, e pegar outras ruas adjacentes para poder saírem lá para o lado do Náutico, que fica realmente um pouco mais adiante. Os condutores que estão vindo aqui, trafegando, sentido Avenida Abolição, aqui para os lados, aqui da Leixo Oeste, já para o outro lado, eles estão fazendo um desvio exatamente na rua Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, em seguida, pega a rua Ana Bilhar para poderem trafegar normalmente aqui pela Avenida Abolição. Os carros aqui, os tratores, chega outro trator aqui nesse exato momento para poder adiantar esse serviço, para poder adiantar exatamente essa parte que foi destruída aí pela água. Muitos trabalhadores, muitas pessoas aqui da Prefeitura que vieram aqui para poder contornar essa situação. Nas últimas semanas, a gente fez um trabalho justamente de drenagem nesse ponto aqui da Avenida Abolição, onde buscava alcante, justamente para que um ponto de alagamento que acontecia nesse trecho aqui da Abolição, a gente fizesse essa correção ligando com a drenagem que está sendo executada na Beira-Mar. Porém, a drenagem, a gente faz primeiro a infraestrutura e depois faz a ligação quando a drenagem da Beira-Mar chegar a esse ponto. Então, o que aconteceu é que a drenagem estava pronta, todo o material que estava cobrindo essa drenagem para fazer essa via aqui da Abolição, devido à chuva dessa madrugada, e a gente está numa descida aqui da Avenida. Então, a chuva carreou, levou todo esse material superficial e, por isso, abriu esse buraco. Então, não tem problema nenhum com a drenagem existente, ela hoje não está operando, porque precisa a drenagem da Beira-Mar estar concluída para essa drenagem estar operando. A programação do asfalto estava justamente para essa noite, devido à chuva, a gente não conseguiu executar, mas até o meio-dia a gente está trabalhando para que o trânsito aqui na Abolição seja retomado, a gente não tenha mais a necessidade dessa interrupção. E se a chuva não permanecer durante o dia, amanhã a gente já tem o completo finalização aqui com o asfalto desse trecho.